Boa tarde, termino o quinto ano, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje para falar com vocês a respeito da matéria de ciências, tá? O que eu vou pedir para vocês? Que vocês deem uma lida em todo o material, da página 2 à página 15, para que vocês relembrem, né, a respeito das propriedades dos materiais e também sobre os 5 ERs, consumo consciente, tudo que falamos em sala de aula, tá? Tivemos também aquelas atividades de experimentos no salão e para ajudá-los eu também preparei um material em PowerPoint. Esse material é um resumo de todas as propriedades dos materiais e estará disponível para vocês na plataforma do plural. Então eu peço para que vocês deem uma lida, tá? Acompanhe também com a mochila. E na sequência tenho aqui alguns experimentos que vocês fizeram como trabalho bimestral. Depois a gente passa uma nova data de entrega. E nessa página 18 e 19, eu pedi de tarefa de casa os exercícios 1, 2 e o 3. Então vocês fizeram e também já corrigimos isso em sala de aula. O que eu vou pedir para vocês, hein? Agora, eu gostaria que vocês fizessem os exercícios 4 e o 5, tá? Da página 20. Então tem um exercício aqui na página 19 e tem um exercício aqui na página 20. Então façam para o nosso próximo encontro, tá bom? E qualquer dúvida, vocês se registram lá no YouTube. Grande beijos. Tchau, tchau!